Oi gente, meu nome é Márcio Meira, Bispo da Igreja Anglicana. Estou aqui no Comunhão Praia para trazer aquele devocional para você. Lucas capítulo 15, versículo 6 nos diz Alegrem-se comigo porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Como é bom a gente poder se alegrar quando algo que estava perdido foi encontrado. E sabe o que é melhor? Não é só quando você perde um celular ou algo de valor. É quando uma vida, é quando alguém que representa algo para você simplesmente que estava longe, que você perdeu e você conseguiu encontrar. E hoje uma grande reflexão que nós precisamos nos fazer é o que é que você tem perdido na vida? Que valores, que princípios estão perdidos na sua história que você precisa encontrar para se alegrar em Deus? O nosso Deus, ele simplesmente quer fazer uma festa com você. E para isso, ele está trazendo a centésima ovelha de volta. Cabe a mim e a você aprender a se alegrar em Deus. Boa quaresma, Deus te abençoe.